E aí, galerinha, boa tarde. Estamos aqui no Rio de Janeiro, hein? Vai vendo? Perdido. Temos que chegar no Mundo da Helonáutica Lima, da Marinha, né? Nossa, não conseguimos. Temos duas rotas e não conseguimos chegar. Pronto, indo para o Seu Jardim. Estamos passando aqui, ó. Acho que daqui a pouco é a ponta de Rio Niterói. É alta, hein? Nossa. Esse mesmo, é um herói. É a galera ali, ó. Pessoal, primeira vez em vida passando a ponta de Rio Niterói. Nunca tinha passado. A verdade é o Cícero, mas a gente subiu dentro, na ponta de Rio Niterói. Poxa, acho que ia até o topar ali, Matheus. Olha aí, a ponta de Rio Niterói. Mas, rapaz, nunca tinha passado nela. Primeira vez na vida. É mole? Quem diria, ó. É, acho que o vento na ponta de Rio Niterói. Estou na mão de cebolinha. Esse aqui, ó, o negócio dado daqui. Olha, os bichos aí, ó. Só o mole. Olha o dado, amigo aí, ó. Olha o que está parado na frente aí, ó. Ó, Matheus, olha os cruzeiros lá, ó, amor. Olha o tamanho do meu navio de cruzeiro, gente. Não tem várias, né? Mas tem um ali que é enorme. Olha o que é? MSC. Aquilo é uma ilha que o pessoal mora ali, será? Olha aí, ó, com um meio aqui, ó. Ah, é isso. Eu não sei se é aquela, pai, mas o ECM, aquele lugar lá, ele vende um passeio pra um aí, aqui, ó. E na vim, você vai atrás. Olha o porta-avião lá, Matheus. É, mas eu tô vendo agora. Esse foi aquele que eu fiz em Santos? É. Cadê o aeroporto? Rapaz, olha. É. 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 É a primeira vez na vida que você não sai aqui onde eu disse herói. É. Vamos lá. 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 Olha para ele. O meu passou né? O meu passou né? O mesmo passo faz barulho né? Continue em frente e depois use as duas faixas da direita E pegue a saída em direção a Fonseca A cheirada Quando você não conhece as coisas fica difícil Use as duas faixas da direita e pegue a saída em direção a Fonseca Acertei Daqui a pouco eu quero falar mais vídeo pra vocês Eu e o GPS não estamos entendendo Eu quero ir um canto e o GPS por outro Um abraço e azeva não esquecer ninguém